E aí galera do canal do Patife, beleza? Aqui quem fala é o Reginho, estamos em Força 6 novamente, moleque! Hoje vai ser o vídeo da ostentação, moleque! Se liga só na nave que apareceu aqui no Força 6. Essa daqui é uma DLC, a primeira DLC que apareceu no Força 6. E mano, seguinte, tamo de limousine sinistra! Nossa, moleque, olha só isso, velho! Caraca, hein? Cadillac ainda, hein, mano? Nossa, olha as rodas, olha as rodas! Já meti umas rodas cromadas pra deixar a ostentação. Se liga só nesse G5. Muito da hora, mano! Caraca, velho! Nunca tinha visto uma limousine no Força. Olha só, xenãozão ligado, suave. Mano, olha a nave por dentro, molecada! Vai segurando! Cê é louco, hein, moleque? Ó! Câmbio automático, pá! Mete a mala! Da hora, da hora, mano! Só que tem um diferencial da parada, tem um diferencial da parada. Ó, dá pra abrir a porta traseira e vocês vão ver como é que é uma limousine por dentro, viado! Nossa, moleque! Olha só, velho! What the fuck, é itchê? Cara, que da hora, velho! Olha só isso! Tem como cê ir pro outro lado também, ó! Aí as prostituições... Aqui já tem um copão de whisky pra tomar, tá ligado? Ó! Oxi, mano, ó! Ó! Tá ligado, né, mano? Quando cê aposta a corrida, cê fica aqui atrás, tá? O suavão! Só, né? Só metendo a mala ali. Olha só, mano! Olha só o conforto do veículo, rapaziada! Que louco, tio! Muito da hora, mano! Muito da hora! Tio, nossa! Eu viajei mesmo, rapaziada! Muito louco! Imagina o somzão ali, ó! Rapaziada, vamos sair da bagaça aqui, que cês tão ligado, né? Já vimos aqui que o carro é sinistro, muito louco, mas a gente tem que correr com a bagaceira também, né, mano? Então vamos meter ficha aqui! Rapaziada, é o seguinte, mano! Vamos dar o rolê de limousine do tio Edinho em ostentação! Ó! Acelerada do bagulho! Cê é louco, hein, cachorreira! Classe E, mano! A pior classe que tem no Forza, viado! Tem noção? Nem eu tenho noção do que eu tô fazendo! Olha só o tamanho do bagulho! Ô, não! Eu acho que deve ter uns 10 metros, mano! Será que deve ter uns 10 metros? Ou deve ter mais que 10 metros? Mano, os caras não vão deixar passar com essa jabiraca aqui, velho! Olha o tamanho desse carro! Vou mostrar pro pessoal aqui, ó! Que até de limousine os caras manjam! Olha lá! Nossa, mano! Que viagem, velho! É muito cabuloso! Muito cabuloso! Vai, mano! Solta o funk aí! Solta o funk! Não, nada a ver, irmão! Agora aconteceu os acidentes aqui! Metade da negada ficou! Seis voltas! Vou meter ficha, então! Olha lá, ó! Nossa, moleque! Cê é louco, filhão! Se você gostou, desce carrinho e já vai metendo o seu like! Aqui no canal do Patifinho! Mano, estrondando na limousine da ostentação! Cê é louco, cachoeira! Vambora, vambora, tio! Vambora! Aí, tamo em décimo! Falta... Falta pouco! Falta pouco! Olha lá! Como que dá, tio? Nossa! Ó! Limousine aqui chama no grau, filh! Chama no grau! O negócio aqui é potente! Vai achando que é brincadeira! Vai achando que é brincadeira! Os caras aqui levam a sério, filh! Aí, ó! Só porque eu acho que a limousine é devagar! Os caras aqui é louco, mano! Vou mostrar a parte interna aqui! Vamos ver se eu consigo, peraí! Aí, ó! Ah, malucão! Ah, essa visão é melhor, hein, mano! Compensação, você não sabe o que acontece com a traseira do carro, né? Tipo agora! Foda-se! Você viu? Ô, louco! Chamou, hein! Vambora! Limousine no tio Reginho! É isso daí! Você é louco, filho! Tô dando carona pro Patife ali atrás, ó! Sou só o motorista do Patife! Você é louco, mano! Só ostentando! Só ostentando! Nossa, moleque! Nossa, moleque! Vamos que vamos! Nossa, rapaziada! Tô sinistro nessa gameplay aqui, tio! De limousine! Ainda vai pegar o primeiro aí! Os caras tão achando que é o quê, ó! Ó lá! Escalade aqui indo pro saco! Ó lá! Fica vendo! Outro da Cadillac! Sinistrão, mano! Esse carro na gringa é louco! Louco, louco, louco! Não é louco que eu! Aí, ó! Dá uma comidinha de mato! Suave, suave! Mete ficha! Mete ficha! Que é o tio Reginho na limousine ostentação! Carregando o tio Patife na traseira aqui! Patife lá só curtindo casbina! O cara vai se complicar nesse vídeo, mano! Curtindo casbina e vai bater na minha cara! Ai, caralho! Só as protetitutas de alto nível! E o Reginho ganhando a corrida aqui, ó! Suave! Vambora! Deixa o namorado pra ti, pra saber disso! Foi maldito! Só o vídeo! Só a ilustração! Só a ilustração! É tudo mentira! Cê é louco, Gajorreira! Vambora! Nossa, mano! Desvermitei a limousine aqui! Estamos em terceiro! Isso aí tá ligado, né? Ó! A cada volta a gente derrota um otário! Cê é louco! E é aqui que tem aqui na frente! Tem um pedaço de bosta aqui, mano! No tamanho do carro! Acho que é um Peugeot, velho! É um Renault! É um Renaultzinho Clio! Nossa! Fatiou! Passou! Já era! Vambora! Agora só falta o último, tio! Só falta o último! Quarta volta! Suave! Aí! Vamos tentando! Vamos tentando de limousine! Andando muito! Isso aí é louco, hein, rapaziada! Só por Deus, irmão! Ih! Vai ficar! Nossa! Não acredito que eu vou dar duas voltas! Suavão! Cortando o giro com a limousine, moleque! Vambora! Vambora! Agora tá suave, Brice, né? Só reduzida! Agora é só manter! Só manter! Só curtir! Só bater um papo! Já era! Tio, na quarta volta eu trapacei os caras! Tio! Nossa! Cê é louco! Tio! 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 É muito estranho, galera! Mas acho que quem assistiu a gente não tá tendo noção, assim, é muito fora do Neandau, tá ligado? É muito fora do Neandau! É o seguinte, ó! Na verdade eu vou contar pra vocês uma história aqui, ó! A Tiffi comprou essa limousine aqui, o dinheiro do YouTube, e aí eles falam assim, Raginho, isso aqui é o cara que manja aí, das pilotagens, quero que você pilote ela pra mim, suave, seja o meu motorista, eu falei, demorou pra Tiffi, é nóis! Aí é isso daí, viu? Sou o motorista do Patiffi aqui, ganhando a corridinha sinistra! Ah, mano! Tá assim, o que eu faço? O que eu faço? Olha o carro balançando, olha o carro balançando, o que você acha que o Patiffi tá fazendo aí atrás? Ih, cê é louco, cachorreira! Pô, para, eu tô comprometendo muito cara nessa gameplay aqui, cê é louco! Vambora! Tudo brinques, hein, rapaziada? Pelo amor de Deus! Tamo na última volta! Tá, véi, véi, os cara tá levando o pau pra limousine do Reginho, ostentação, like pra Tiffi, isso tudo mesmo, louco, doido, véi! Vambora! Isso, esse carro é da hora, tio! Curti, curti! Olha lá, reduziu, passou, beirou o pneuzinho suave! E já era, é correr pro abraço agora, visãozinho aqui na frente, só ficou um pouquinho batida só, só ficou um pouquinho batida, mas depois o Patiffi conserta, não tem problema, fiquem tranquilos, vixi, vixi! Você é louco, cachorreira! Vambora! Vamos lá, véi! Você é louco, ganhou uma parada, véi! Você tá atirando, mano! Aqui os cara é louco, ganhou uma de limousine! Suave, né, mano? Suave! 22 mil na conta, é isso daqui que é sucesso! É isso daí, então, rapaziada! Se você gostou desse vídeo, não esqueça de meter o dedo nesse like, adicionar o vídeo favorito e se inscrever aqui no canal do Patiffi e também no meu canal que tá aí na descrição, seja bem-vindo se você quer vídeo muito, muito, muito vídeo de força no meu canal tem, fica à vontade, tamo junto, um grande abraço! E é isso daí, valeu, Patiffi! Espero que vocês tenham gostado aí, é nóis, tamo junto e, ó, próxima vez, mano, pode chamar eu que eu piloto a limousine de novo pra ser tranquilão, é daquele jeito lá em nós, falou!